O almoço de hoje vai ser uma curvinha assada no carvão, como vocês vão poder acompanhar no vídeo que eu vou mostrar pra vocês hoje. Já já a curvinha tá assada. O fogo aqui já tá aceso, a Maia já tá com a piscina dela aqui pronta. Meselinha, umas pimentinhas aqui. E agora o almoço sai. Pessoal, aqui já coloquei a bicha é gorda, viu? Muito gorda mesmo. Com o vinagrande. Vou botar esse tempero aqui só cebola, né? Porque o menino gosta de me temperar. Já vou fazer um vinagrete. Um vinagretezinho pra acompanhar. Ficou um pouco de vinagrete, já tá quase pronto. Quase pronto o vinagretezinho. Realmente é pedra mesmo. É uma pedra mesmo assim. Mas não sei o que é isso aqui, ó. Porque alguém sabe porque é a curvinha. Tem essas duas pedrinhas na cabeça. Tem vezes que tem três. Essa aqui é porque é grande. A peixe era grande. Aí ficou só duas, ó. Não sei o que que é. Oi, pessoal. Como eu falei pra vocês, a peixe que nós almoçou, tem gente... Esse negócio aqui, ó. Dentro da cabeça dela. E realmente parece... Parece uma pedra.